E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera do canal trazer mais um vídeo pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo diferente, que é um vídeo um pouco mais curto, mas com um grande intuito, né, pra estar ajudando a comunidade aí que joga CSGO. Hoje eu vou ensinar a vocês aqui a como carregar os mapas do CSGO um pouco mais rápido, tá rapaziada? Lembrando aqui, a intenção desse vídeo é ajudar todos, tá? Até mesmo aquele cara que tem um PC muito fraco, ou até mesmo um cara que tem um PC tipo mediano, que é bom e mediano, porque vale muito a pena você conseguir fazer esse tipo de vídeo, porque ele não só vai te ajudar a carregar o mapa, como vai deixar o CSGO um pouco mais leve, tá rapaziada? Então não se esqueça de assistir esse vídeo até o final. E pra ter recompensa, eu acabei de pegar essas duas skins aqui, ó, essa AK-47 aqui, e também peguei essa SG Triarca. Olha só que skins fenomenais, tá rapaziada? Lembrando, eu vou fazer um sorteio desta AK-47, ou se não, desta SG553 aqui nesse vídeo. Pra você participar, é muito mais que simples, é só você deixar o like nesse vídeo aqui, comentar o porquê que você deve ganhar uma dessas duas skins, comenta aí qual skin que você quer também, tá? É importante. E tem que assistir o vídeo até o final. Lembrando, guys, tem que ser inscrito, porque senão você não vai saber se você ganhou ou não a skin, tá bom, galera? A primeira configuração, nós já vêm aqui na configuração mesmo do CS, tá? Que é muito importante a gente deixar ativado, pra gente saber tudo certinho aqui, pra tá dando um boost no seu PC, etc, e por aí vai. É, muita gente tá iniciando no CSGO e tá conhecendo o canal também por agora, comenta se você é uma dessas pessoas. E é o seguinte, guys, tem muita gente que deixa tudo no baixo, ou se não, às vezes deixa algumas opções, etc, então, basicamente, as coisas que você tem que deixar no baixo, é o simplesmente o seguinte, a resolução é muito importante, se você tiver um PC fraco, recomendo você assistir alguns vídeos de resoluções aqui no canal, 4x3 é a melhor opção, o mapa vai ficar mais fácil de carregar. Tem essas duas resoluções aqui, ó, 640 e 800x600, tá? Recomendo essa rede 800x600, que é a mais leve e a melhorzinha que tem atualmente, certo, rapaziada? Ok, após isso, vou falar outra coisa que eu tenho que deixar claro pra galera que quer ter um carregamento melhor, etc, é deixar essa opção, essa renderização multinuclear é super importante, tá? Não só pra galera que quer aumentar FPS, como todos, tá? Então, deixa essa opção ativada. Aumentar contraste dos jogadores pode deixar desativado, tá, rapaziada? Eu deixo ativado porque eu gosto de jogar com isso, deixa o jogador mais aparentemente visto, meu PC ainda é suave e aguenta bastante essa configuração. Então, faz essa configuraçãozinha aqui do jogo, tá? E vamos lá agora pra área de trabalho que eu vou mostrar pra vocês. Antes de começar a mostrar as coisas da área de trabalho, eu quero mostrar uma coisa que eu quero fazer neste vídeo, justamente pra que a gente vai pra área de trabalho. Tá vendo esse fundo aqui do CS, rapaziada? Ele acaba consumindo muito RAM, desempenho do seu PC. Até mesmo quando você tá numa partida, por isso que eu disse que esse vídeo vai servir pra todo mundo que joga CSGO, que tem um PC mediano também, etc. Então, por isso que é interessante você assistir até o final. Ok, vamos lá então. Bom, galera, já tô na minha área de trabalho aqui, um pouco meio bagunçada, por sinal. É o seguinte, família, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar na Steam, vai vir no Contra Strike, se você quiser fechar à vontade, se você quiser fechar, fecha. Se não quiser, não precisa fechar também, não. E você vai com o botão direito, né? Botão direito, propriedade, aí vai carregar essa pasta aqui, ó. Propriedade da Steam, etc. E aqui tá mostrando Contrair Globo Fence, confere se não é. Você vem em geral e aqui vai ter a opção, opções de inicialização. O que você vai precisar, galera, pra começar, é a opção Hig. Por que essa opção Hig, rapaziada? Ela basicamente aumenta o seu FPS, deixa o jogo em prioridade, coisa assim do tipo. Beleza, após isso, rapaziada, você vai dar mais um tracinho, você vai colocar CL underline, é tracinho, né? CL underline force, né? Force pré-launch, tá? E o 1, isso aqui basicamente é pra você fazer o seu mapa carregar um pouco mais rápido em 2023, tá, rapaziada? Não é só isso, também vou mostrar outras coisas. Inclusive, eu acho que eu vou aplicar essa nova opção também. Eu não preciso, mas vou aplicar a opção Traço no vídeo, tá, rapaziada? Traço no vídeo, você pode ativar. E, rapaziada, quem estiver vendo esse vídeo recentemente, de 2023, que eu acho que vai estar, é bem próximo, né? É um vídeo novo aí pra vocês. Vê o último vídeo aí do canal de comandos que aumenta o FPS, um novo comando que eu liberei pra vocês. E eu não tô acostumado a utilizar aqui, deixa eu ver se ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó, é o RL emulete, tá? Tem no vídeo, rapaziada, tem no vídeo, vou deixar só esse aqui. Depois vocês procuram aí no canal quando acabar de assistir esse aqui, certo? Ok, galera, após você dar esse traço no vídeo, é extremamente importante que você acompanhe esse passo a seguir, porque senão o seu CSGO vai ficar preto. Vamos lá, arquivos locais, você vai vir em Explore, beleza? Aí vai abrir uma pasta aqui, galera, ó, não tem muito erro não. Você vem em CSGO e depois você vem em Panorama, não tem muito erro. E aqui vai ter uma opção Pasta Vídeos, você vai clicar com o botão direito em cima da pasta Vídeos, renomear e vai colocar DNX Lindo, tô brincando. Mas se quiser, eu vou colocar, entendeu, galera? Não dá porque ela tá em uso, porque o meu CS tá aberto. Fecha e você pode alterar. Mas eu não vou alterar não porque não preciso, tá ligado? Porque eu ia alterar, mas só que eu não preciso porque meu PC aguenta rodar esse negócio, tá? Então, tipo, eu vou deixar, gai. Primeiro que o CSGO vai ficar com a tela preta aqui no fundo, não tá porque eu não fiz a opção lá, tá? Vai ficar preto, não vai ter tela de carregamento e vai aumentar o desempenho, beleza? Então essas são as opções que vai tá melhorando aí no seu CS, certo? Bom, galera, então toda vez que você entrar dentro do CS, você vai fazer o seguinte, mano. Você vai selecionar algum dos mapas que você vai querer jogar competitivo. Tipo Mirage, Dust 2, um pouco que você quer jogar. Mirage, Dust 2, Overpass. Você vai selecionar esses mapinhas aqui e vai fazer um pré-carregamento deles, Danny. Como assim, pré-carregamento? Você vai pegar, ó. Você vai vir aqui, né? Antes de colocar competitivo, você vai colocar, é... Praticar com bots. Vou colocar 100 bots e vai abrir um mapa por vez aí pra, tipo, carregar o mapa, entendeu? Porque quando você dá start no competitivo, ele vai carregar normalmente. Tem mais um comando que eu vou passar pra vocês assim que carregar esse load aqui, fazer esse load desse mapa. Mas tem um comando que é muito importante, galera, que é o FPS Max Zero e também tem um FPS Max. Caso, mano, seu PC for extremo de ruim, extremo de ruim, Se o seu PC for bom, tudo bem. Pode usar o FPS Underline Max Zero. Agora, ó, FPS... Você pode selecionar, tá, galera? Pode selecionar o que você vai escolher. Você pode selecionar entre FPS Max Zero ou, se não, FPS Underline Max 60. Por que isso aqui, rapaziada? Quando você trava em 60, automaticamente você pede o seu CSGO pra rodar mais. No caso, se o seu FPS for um pouco mais baixo, tá, rapaziada? Então, por isso que eu falo, crava no 60. Agora, se o seu FPS for acima de 100, 150, FPS Max Zero, beleza? Porque ele é um dos comandos que melhora um pouco o desempenho, tá, rapaziada? Então, ó, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou, é muito importante que você ajude o canal na meta de bater 100 mil inscritos, tá, rapaziada? Esse é meu grande sonho. Se você puder me ajudar nele, vou ficar de grande agrado aí pelo apoio, tá? Seja bem-vindo ao canal do XSGO. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.